Música Rei do deserto, Sir Crocodile é o ex-presidente do misterioso sindicato do crime conhecida como Baroque Works O principal antagonista do arco Alabasta que é o antagonista central da saga Alabasta Ele é um dos adversários primários mais duradouros e mais notáveis da série Já que ele foi o primeiro inimigo a dar uma incrível derrota em Luffy Bem como um dos únicos que derrotaram Luffy mais de uma vez Ele originalmente foi introduzido como Shichibukai Mas foi desistituído como do seu título depois de tentar assumir o controle do reino do deserto Alabasta Graças a Luffy ele conseguiu escapar de Impeldao e foi para Marineford para participar da guerra Depois da guerra ele e seu subordinado Das Bones decidiram partir para o novo mundo Crocodile comeu a Sunasuna no Mi Uma Akuma no Mi do tipo Logia É uma fruta que dá poderes ao hospedeiro Essa fruta deu o poder para Crocodile que ele gerencie e manipule a areia Ele dominou a sua habilidade até o ponto da perfeição E pode até se transformar em areia reflexivamente se for atacado Recompensa pela cabeça de Crocodile Crocodile tem a segunda recompensa mais barata dos Shichibukais A recompensa pela cabeça de Crocodile é equivalente a 81 milhões de beris Eu vou acabar com você Mas que piada sem graça Você é um idiota sem salvação Será um ótimo exemplo Por ter se separado dos outros vai morrer sozinho Vamos, 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 nós Pistão É A A A A A A A GOMU gOMU NO image STIMP GOMU GOMU NO GOMU NO GOMU NO Masuca, jamais vai me... Masuca! Oh, não! Eu já disse que é inútil. Não importa como luta, homem borracha. Entenda de uma vez que você nunca vai me derrotar. Ente... Entende o quê? O que você está falando aí? Fala com a boca, rapaz! Nós somos piratas de níveis muito diferentes. Tchau! 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 Tchau!